Te chamei, tu brotou, hoje é certo no Maracá tem Flamengo, amor Eu gritei, tu gritou, se tem Flamengo com certeza eu vou A torcida grita, faz a festa e vem cantando Segue o líder com a latim, é Flamengo meu, amor E parabéns pra você que me fez entender, trouxe pro Flamengo até morrer Obrigado, isso é Flamengo, isso não é Vasco E parabéns pra você que me fez entender, trouxe pro Flamengo até morrer Obrigado, isso é Flamengo, isso não é Vasco E parabéns pra você que me fez entender, trouxe pro Flamengo até morrer